É meu, velho! Eu sempre gostei de carro desde moleque, desde pequeno. Eu vou transformar uma paixão nacional, que é um Chevrolet Tubarão. E vou colocar um coração japonês, o 2JZ, cara. Ele quer acabar com a minha vida! Isso aqui é lata, né, Gui? Isso aqui é carro de ônibus, isso aqui é carro de ônibus. É lata, viu? Não é de plástico, não! Vamos lá! E aí, Salvador, tudo bom? E aí, gente, beleza? Tudo bom? Tudo bem, João? Tudo bem? Tudo bem? Essa aí que é o... Essa aqui, ó. Essa aí que é a máquina aqui, ó. Tá bom. Tá bom. Vamos dar uma olhadinha, Marcelo? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Você pode abrir o... O carro lá, por favor. Chegou? Chegou ali. Será que vai ser esse, cara? O carro é de quem aqui? O carro é do... É do Henrique. Henrique, esse aqui? Esse carro a gente pegou no interior de São Paulo, lá em Rio Claro. Certo. O Guilherme que achou, né, Gui? Quanto tempo vocês estão com o carro? É, tem uns quatro anos já. Uns quatro... É, por aí, uns quatro anos. E... Só vamos vender mesmo, porque... Meu filho resolveu tirar um... Um AP, né, filho? E aí, apertou. Às vezes, você tem que fazer de algum sonho pra conquistar outro. Então, Salvador, domina, mas assim... Eu vou dar uma olhada, né, o Marcelão tá aí junto... Eu vou dar uma volta aí, você vai ver o carro. Vamos dar uma olhada primeiro, né, estrutural, né, Marcelão? A chave tá aí? Tá. Tá aí, Marcelo. Eu vou abrir o porta-mala aqui. Eu tenho um tempinho já aqui que eu não tava atrás desse chevetinho. Foi o meu primeiro carro, né? Completei 18 e falei, vou comprar um chevetinho. Aí eu achei... Meu irmão achou lá em Rio Claro, aí eu andei lá buscar. Você chama o tuneleiro pra dar uma olhada, né? É, chama a boneca. Vamos... A intenção era dar uma mexidinha nele, né, guardar pro resto da vida, mas... Fazer o que, né? Não tem muito o que fazer. Chama o tuneleiro da NASA pra dar uma olhada, né? Mas, olha, aparentemente... O carro tá filé, viu, cara? O carro tá legal. Tá vindo um cara aí olhar o carro também, né? Valeu. Mas, assim, o senhor Valdomiro... O carro tá bonito tudo, né? Mas você precisa botar um pouquinho a mão no coração porque o preço tá um pouco alto, né? Tá choradinha, né, Ale? Olha, Ale. Meu filho tava pedindo, era quanto? 17, né? Ah, mas o senhor Valdomiro, na tua situação... Ó, na tua situação a gente tem um projeto grande pra fazer no carro, né? Acho que o senhor quer ver esse carro em boas mãos também, né? Não tinha um cara lá na Bahia interessado, ele já tava praticamente desechado 90% 90%, mas como meu filho viu o projeto seu... Aí eu decidi... Aí eu falei, não, vamos vender pro Denis porque vai ter um projeto bonito Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos olhar, ó... O funileiro vai dar uma olhada por baixo Cheguei Aí a gente vai negociar ali no barzinho, vamos tomar uma, né? Vamos tomar uma pra você amolecer o coração Pra você amolecer teu coração Deixa o funileiro... De imediato estou visualizando o nascimento de um monstro Se o funileiro devia trabalhar na Globo, né? É uma verdade Não, não, o Nelly, o Nelly, o Nelly... É um artista Quando estiver pronta a máquina aí... Você vai chamar a gente pra dar uma volta, né? Dá uma voltinha, tem que dar uma voltinha pra nós É, mas nem sabe se fechou o negócio Já fechou? Não, não fechei nada ainda, né? Primeiro eu vou chapar o coco dele pra ele baixar o preço Não, 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 não Alê, eu não posso pegar a chave desse carro pra andar, não, cara Não, eu já vou sair fritando aqui na rua, velho Não dá, não Será, Alê? Aí eu duvido, hein? Não acredita nisso? Ah, não, aí eu duvido, aí eu duvido Não, 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 não A parte elétrica, Denis, está tudo ok, entendeu? Documentação... Tudo em dias, tudo certinho Excelente aqui, cara Vem de brinde, Denis Vem de brinde? Vem de brinde Vem de brinde Vai ser mais caro isso aí, hein? Vai dizer, Denis, de imediato a estrutura dele está... Show! Vamos ver como é que está esse motor, né, Alê? Você sabe que vai vir maldade nisso aqui, né, cara? Bateu, pegou, velho Bateu, pegou Bateu, pegou, hein? Corta no giro! O motorzinho está filé, Alê? Liga o farol aí, cara Redondo! Por mais que ele não vai ficar aqui, né? Não, por mais que a gente não vai usar ele Vamos pôr ele no Celta Calma, Japa Calma, Japa O Japa está se empolgando aí, velho Pera aí, já comprou o carro então, né? Não, depois disso você acha que não vai... Depois disso você acha o quê? Isso aqui, ó... Isso aqui é lata, né, né, Gui? Isso aqui é carro de ônibus É lata, viu? Não é de plástico, não! Eu vi esse carro aí, né, em termínio de ações no Facebook Estava vendo vários carros E, cara, quando eu vi esse carro aí eu falei Pô, está bonito na foto, né? Vamos ver se não é só foto Porque a gente viu tanto carro, cara Que na foto estava bonito e na hora H Estava horrível, né? E pelo jeito, Alê, esse daí vai ser o carro do nosso projeto Projeto da LED, né? É o... É o carro perfeito, cara É isso aí, o Chevette Tubarão, cara Bom, o Japa é meio doido, cara Assim, quando ele coloca um negócio na cabeça, cara Pra tirar isso aí é duro Isso aí faz anos já Mais de dez anos a gente trabalhando junto Agora ele pôs o Chevette na cabeça Não há quem tire da cabeça dele o Chevette Você vai ver como vai ficar isso aí O cara quer colocar um 2JZ aí? Ele quer acabar com a minha vida Vai sobrar pra mim Tô acabado aí Mas vou fazer Porque aqui é a LED Então Valdamiro 17 não dá, cara, tá muito alto Ô, Denis, olha... Não desce mais o coração, vamos brindar, vamos ficar feliz aqui, cara Adorei, ó, bacana aqui, ó, bacana Vamos baixar esse precinho aí, cara Então, Denis, ó, o meu filho anunciou 17 mil 17 mil... Isso, né, já faz... Já tem uns dois meses já E a gente tá precisando dessa grana pra... Pra dar entrada lá na... Tá bom, quanto que o senhor faz pra amanecer teu coração? 15 pau, né, 15 pau? 15 mil, é, tá bom 15 pau não dá O celular, o carro tá inteiro, o carro tá inteiro Ó, vou te mandar uma proposta pra fechar que o carro tá bom Certo, estrutura boa, não tem podre, não tem nada, o motor tá funcionando 12 mil Sem andar, hein Dá uma brindada aqui por 12, dá uma brindada por 12, hein, mano Manda o pix Manda o pix E aí, o que você acha? Mas só se for, eu transferia agora No cara, no cara, só se for agora É fixo Aêêêêêêê ари, o uauêêêê, vixame por 12, cara Psme, os cara comprou no carro aí pra comer salada Meu, o cara tem uma puta oficina chorando por causa de... Puta minha, é foda. Mas veja bem, seu Valdomir. Só vai porque a gente tá precisando ouvir. Pelo projeto. Eu saí de tampão da cena. Você não perdeu o projeto pronto? Então, agora dá tchau pro Chevette, né? Ele... Fizemos aí um negócio bom, né? Foi por... Tive que vender por algo maior. E agora é ver como é que vai ficar o novo projeto do carro. E ver se eu vou poder dar uma voltinha no final, né? Então, o negócio já tá fechado, né? Com o Japa aí. Agora é só despedir do Chevette, né, Gui? É, é igual a gente falou. Às vezes tem que abrir mão de alguma coisa pra conquistar outra, né? E a vida é assim. Vida que segue. Mas o projeto é muito bonito. Meu filho que é fã e é seguidor seu aí nas redes aí. E ele achou o projeto lindo. Enfim. E o preço tá... Na preço de... Super barato. Que a gente tá precisando, né, né, filho? Pra dar entrada no AP seu. Então, foi por uma boa causa. É, por uma boa causa. Isso mesmo. Vamos tirar uma foto ali pra guardar lembrança? Vamos? Vem cá, filho. Vem aí. Virei a cama. Valeu. Valeu. Valeu, cara. É meu, velho. É meu, cara. E agora? Agora é só botar aquele motorzão, cara. Botar aquele motorzão. E tocar aquele sonho, né, cara? Aquele sonho pra sair de lado assim com o chevetinho, cara. Ó, nem tô acreditando, velho. É um sonho antigo, né? Sempre foi... Eu sempre gostei de carro, desde moleque, desde pequeno. E vou transformar uma paixão nacional, que é um chevet tubarão. E vou colocar um coração japonês, o 2JZ, cara. Vou realizar o meu sonho aqui. Fiz várias pesquisas com a Lê aí, da 7008, cara. Um amigão meu, cara. E essas loucuras que a gente tem junto aí, cara. Decidimos colocar esse motor. E vamos fazer tudo dentro da Lê. Tudo seguro. Pro carro andar seguro na rua. E eu acho que é o momento agora da Lê de ter o seu carro. Já chegou o momento. Não vimos nada... Não tem nada igual na internet, entendeu? E eu acho que o projeto vai ser esse, cara. O projeto é muito louco, cara. Doideira. Não vejo a hora de ver, cara. Pronto. O que a gente vai fazer é o seguinte. A segurança, né, em primeiro lugar. A gente já estudou com os parceiros nossos aí. Vamos reforçar a estrutura do carro, né. Reforçar o chassi do carro. Para suportar o motor aí que no mínimo é 500 cavalos, né. O projeto é completo, né. O projeto é para suspensão, freio, roda. Enfim, é um projeto completo. Para ter uma segurança, se der ABS, controle de tração, desligar controle de tração. É um carro de rua normal. Quem sabe a gente não dá uma benga numa Porsche, né, Lê? De imediato estou visualizando o nascimento de um monstro. É um carro de rua normal.